E chegou a hora das canções divertidas com o Larry. Essa é a parte do programa em que o Larry canta uma canção divertida. O Larry vai cantar uma tradicional balada argentina, a dança do Pepino, na versão original em espanhol. Bob e o Tomate fará a tradução. Olhem o Pepino, vejam como se movimenta. Feito um leão, atrás de um rato. Olhem o Pepino. Ah, que movimentos suaves. É como manteiga e um macaco careca. Olhem o Pepino. Todos os vegetais. Invejam esse amigo, querendo dançar com ele. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Dance, dance. Olhem o Tomate. Não é triste. Ele não pode bailar. Ele não pode dançar. Pobre Tomate. Pobre Tomate. Ele desearia poder bailar como ele, Pepino. Queria ele poder dançar como Pepino. Livre e suavemente. Livre e suave. Mas ele não pode bailar. Mas ele não pode. Parem! Parem a música. Como assim eu não posso dançar? Eu posso dançar. E aquele baile lá na casa do tio Luiz? Você não me viu dançar no baile do tio Luiz? Não compreendo. Não compreendo? Eu vou te mostrar o que é não compreendo. Mãe, pai, olhem aqui. Tirem uma foto minha ao lado do Pepino num autêntico traje argentino. Tá bom, Júnior, mas é melhor andar logo. Eu acho que os alões confundiram a sua mãe com outra pessoa. Diga um Giló. Giló. Escutem o Pepino, ouçam sua voz forte, como um leão, prestes a devorar. Escutem o Pepino, mas que voz mais doce, o suplo de sua garganta parece um couro de passarinho. Escutem o Pepino, todos os vegetais, vejam esse amigo querendo cantar com ele. Pepino cantador, Pepino cantador, Pepino cantador, Pepino cantador, canta, canta. Escutem o Tomate, não é triste, ele não pode cantar. Pobre Tomate, ele desearia poder cantar. Queria ele poder cantar. Forte e dute como o Pepino. Forte e terno como o Pepino. Mas ele não pode. Nem sequer dar um subido. Nem sequer assoviar. Chega, acabou, senhor. Volte aqui que eu vou cantar uma música pra você agora mesmo. Adiós, amigos. Apresentamos as canções divertidas do Larry. Sintonize novamente para ouvir o Larry cantar. O Bob está zangado, tomara que ele esqueça. É difícil correr com esse sombreiro na cabeça.